A toto, o a toto, o ni sapatá, sapatá ni leu a cheba, balmiô, coloco o pão em fado de sássia, sapaná, bariço, ni leu a, a jumbelô ni sapatá, o kemi lo dan. Ele é pojáro, imobelépa járo, ele é pojáro, imobelépa járo, A toto, o 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 a toto. Música 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 Música